Quero agradecer imensamente parceiras de sempre, como a Silvani Gadelha, sempre com peças Gold Skill maravilhosas para vestir você, mulher. Então, na hora que você quiser ficar ainda mais bonita, com uma peça diferente, uma joia mesmo, que você pode usar, como bem diz a Silvani, num supermercado ou para ir para um casamento, porque você não vai sentir nem um pouco culpada por perder ou qualquer outra coisa, então entre em contato com a Silvani Gadelha by Gold Skill. E olha, tem evento Gold Skill para acontecer em breve, com presenças ilustres, e a gente vai estar lá. Beijo, Silvani. Beijo também para a Iris Tavares e toda a sua equipe, um beijo especial para a Socorro. A Socorro que é essa pessoa agradável, que está sempre preocupada em vestir todas as belas mulheres no estado do Acre, e sempre que eu chego ali na Iris, sempre tem uma personalidade, uma pessoa querida, uma pessoa amiga, sendo vestida ali pelas mãos das consultoras Iris Tavares e a Socorro sempre por perto. Então, beijo grande, Socorro, obrigada pela parceria. E eu estou usando uma peça linda aqui da Iris Tavares, sempre com novidades, esse vestido Lix lindíssimo e tem muito mais para você. E aí eu te convido para conhecer também o Essenza da querida Jéssica Moreira, ela que faz esse cabelo cada vez mais bonito aí para você acompanhar no programa. A gente que lida com televisão tem que estar sempre bem arrumada. Então, Jéssica Moreira fez esses cachinhos dourados aí para que essa semana eu ficasse ainda mais bonita para vocês. Então, obrigada Jéssica, beijo grande. A Jéssica tem um trabalho social muito bonito. Então, ela visitou o município do Quinari no último final de semana e ela trouxe umas fotos de antes e depois de algumas mulheres que foram atendidas com muito carinho pelo trabalho da Jéssica, em parceria também com a prefeitura, enfim, vários parceiros. E aí tem algumas fotos interessantes para você ver como basta você procurar um salão que te faça bem, que tenha um atendimento carinhoso, como você fica bonita. E aí são exemplos, olha, de tantas mulheres tão bonitas, mas que o cabelo estava castigado ou com a tintura errada ou com o corte errado. E olha só o que a Jéssica conseguiu fazer nesse trabalho de ação social. Olha aí as fotos. Olha, impressionante, né? Cada cabelo que você não acredita que vira esse resultado aí. Sensacional, né? É impressionante o que uma cabeleireira pode fazer com uma mulher, viu? Autoestima fica lá em cima. Tá aí. Bem legal, viu, Jéssica? Parabéns pelo trabalho. Olha quantas mulheres você fez feliz nesse dia. Parabéns. E daqui a pouco a gente volta com mais Amazônia S.A. Não sai daí, porque no próximo bloco tem giro cultural, tem muito mais, com formaturas e, claro, sempre aqueles eventos que nós registramos para você. Música Música